Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais uma dica de como ser um pai, como ser uma mãe ideal. Ser pai, ser mãe é sempre um grande desafio, porém é uma grande bênção. A minha dica hoje é, seja o pai que você gostaria de ter. Se você me perguntasse, Josué, como você gostaria que o seu pai fosse? Ou qual é o pai que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter um pai que me abençoasse desde a barriga da minha mãe. Eu gostaria de ter um pai assim. Um pai que quando minha mãe estivesse grávida de mim, já colocasse a mão na minha barriga, me abençoando, lendo, por exemplo, o salmo de número 23, o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Eu gostaria de ter um pai que quando fizesse eu parar de chorar no colo, fizesse isso cantando hinos de louvor e orando por minha vida. Eu gostaria de ter um pai que brincasse comigo de montar castelo quando eu fosse criança. Eu gostaria de ter um pai que jogasse bola comigo, que brigasse de videogame comigo. Eu gostaria de ter um pai que nunca deixasse de me levar para a escola dominical para que eu, desde a mais tenra idade, aprendesse as lições da palavra de Deus. Eu gostaria de ter um pai que fosse sensível ao me ouvir na pré-adolescência, na adolescência e na juventude. Eu gostaria de ter um pai que sentasse comigo para trocar uma ideia de assuntos complexos da vida, como sentimentos, escolhas, emoções, decisões, sexualidades. Eu gostaria de ter um pai que não abrisse mão da disciplina, mas que levasse também muito a sério a questão do afeto, do afago e do abraço. Eu gostaria de ter um pai que valorizasse sempre muito mais a presença do que os presentes. Eu gostaria de ter um pai parecido com o nosso pai eterno. E aí a gente tem que lembrar do pai do filho pródigo, que era o perfil do pai de Jesus Cristo, do pai eterno. Quando eu olho para a palavra do filho pródigo, eu não só aprendo a ser filho, mas como eu aprendo a ser pai. Pai que é pai é um pai presente, é um pai que tem autoridade, é um pai que tem sensibilidade, é um pai que quando o filho sai de casa por alguma razão, ele sente muita saudade de casa, porque esse pai gerou no coração do filho memórias positivas. A dica de hoje é, seja para os teus filhos o pai que você gostaria de ter. E com certeza, se não dá para mudar os pais que você teve, dá para você ser o pai que o teu ou os teus filhos precisam. Pense nisso. E se você gostou desse papo aqui, dessa reflexão rápida, clique aqui no gostei, deixe sua pergunta, sua mensagem, seu testemunho, divulgue o nosso canal na sua igreja, na sua família, onde você trabalha, compartilhe. E quando você clica no gostei, você está deixando para nós registrado a sua audiência. E isso é muito importante para todos nós que fazemos esse trabalho para alcançar famílias e famílias em toda a nação brasileira e nos países de fala portuguesa. Então, não deixe também de se inscrever no nosso canal. E agora, gente, eu estou com um livro aqui, um livro na mão. Esse livro tem abençoado muitos pais. E eu gostaria que você, papai, você, mamãe, adquirisse. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Olha, eu escrevi essa mensagem para ministrar para alguns líderes. Sabe o que aconteceu? Esse livro já alcançou mais de 30 mil professores, pastores, pais e líderes. Eu falo sobre 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Como você quer ser lembrado? Entra no meu site e adquira esse livro agora, que vai abençoar muito a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome por todas as pessoas que estão me acompanhando. Eu louvo o teu nome por todas as pessoas que estão me seguindo. Que na vida delas o teu nome seja glorificado. Eu quero abençoar cada filho, cada pai, cada mãe, cada família, cada casal. Em nome de Jesus, amém e amém. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você, você nasceu para vencer.